Sermão 10 Ande no Espírito Entre parênteses, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26 E capítulo 6, dos versículos 6 ao 18 Abre aspas Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne E estes se opõem um ao outro Para que não façais o que quereis Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei Ora, as obras da carne são manifestas As quais são Semelhantes a estas Contra as quais vos previno Como já antes vos preveni Que os que tais coisas praticam Não herdarão o reino de Deus Mas, o fruto do Espírito é O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio Contra estas coisas Não há lei E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Não nos tornemos vangloriosos Provocando-nos uns aos outros Invejando-nos uns aos outros Fecha aspas Abre aspas E, o que está sendo instruído na palavra Faça participante Em todas as boas coisas Aquele que o instrui Não vos enganeis Deus não se deixa escarnecer Pois, tudo o que o homem semear Isso também seifará Porque quem semeia na sua carne Da carne seifará a corrupção Mas, quem semeia no Espírito Do Espírito seifará a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque, a seu tempo, seifaremos Se não houvermos desfalecido Então, enquanto temos oportunidade Façamos bem a todos Mas, principalmente aos domésticos da fé Vede com que grandes letras Vos escrevo com minha própria mão Todos os que querem ostentar Boa aparência na carne Esses vos obrigam a circuncidar-vos Somente para não serem perseguidos Por causa da cruz de Cristo Porque nem ainda esses mesmos Que se circuncidam guardam a lei Mas, querem que vos circuncideis Para se gloriarem na vossa carne Mas, longe esteja de mim gloriar-me A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual o mundo está crucificado Para mim e eu para o mundo Pois, nem a circuncisão Nem a incircuncisão É coisa alguma Mas, sim, o ser uma nova criatura E, a todos quantos andarem Conforme esta norma Paz e misericórdia Sejam sobre eles E sobre o Israel de Deus Daqui em diante Ninguém me moleste Porque eu trago no meu corpo As marcas de Jesus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja, irmãos, com o vosso Espírito Amém Fecha aspas O que nós devemos fazer Para andar no Espírito Nós devemos pregar E seguir o belo Evangelho O apóstolo Paulo escreveu Sobre o Espírito Santo Em sua epístola aos Gálatas Em Gálatas, capítulo 5 Versículos 13 e 14 Ele diz Abre aspas Porque vós, irmãos Fosteis chamados Chamados à liberdade Mas não useis da liberdade Para dar ocasião à carne Antes, pelo amor É verdade, como uma oportunidade de cair na cobiça da carne Mas, por meio do amor Nós devemos, irmãos, nós devemos servir E seguir o belo Evangelho Como Deus nos salvou de todos os nossos pecados Cabe a nós pregar o Evangelho Paulo também diz Abre aspas Em Gálatas, capítulo 5, versículo 15 Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 Paulo diz Abre aspas Ele diz Abre aspas Fecha aspas Fecha aspas O Espírito Santo Crendo no belo Evangelho Podem andar no Espírito E colher os seus frutos Quando a Bíblia nos diz Para andar no Espírito Significa que devemos pregar O belo Evangelho Para que outros também possam ser perdoados Por seus pecados Se nós vivermos por este belo Evangelho Iremos colher o fruto do Espírito Em outras palavras Não é um problema de mudar a natureza humana Quando nós andamos com este belo Evangelho Podemos colher o fruto do Espírito Chamado amor, gozo, paz Longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio O fruto do Espírito Nos ajuda a salvar os outros de seus pecados Para ter a vida eterna A cobiça da carne versus os desejos do Espírito Paulo disse Abre aspas Porque a carne luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes se opõem um ao outro Para que não façais o que quereis Fecha aspas Entre parênteses Gálatas capítulo 5 Versículo 17 Como nós que fomos redimidos Possuímos a cobiça da carne E o Espírito ao mesmo tempo Estes dois elementos Estão sempre disputando um contra o outro O resultado é que nenhum nem outro Pode encher nossos corações O Espírito nos faz desejar Do fundo dos nossos corações Pregar o belo evangelho E servir ao Senhor Nos faz zelosos Para nos engajarmos em nossos trabalhos espirituais Nos ajuda a salvar pessoas de seus pecados Pregando o belo evangelho de Deus Mas pelo contrário Nossos desejos aumentam A cobiça da carne Para que não possamos andar no Espírito Este é o eterno conflito Entre o Espírito e a cobiça da carne Quando uma pessoa é consumida Pelas cobiças da carne Ela acaba alimentando a carne Esta estabelece seus desejos Eles são opostos Um ao outro Para que não possamos fazer As coisas que desejamos Então O que está envolvido na questão De andar com o Espírito? E que tipos de coisas Estão agradando a Deus? Deus disse que pregar e seguir O belo evangelho É a vida de andar no Espírito Ele dá o coração Para andar no Espírito A aqueles que têm A habitação do Espírito Santo Para que possam levar Uma vida espiritual O mandamento que Deus nos deu De colher o fruto do Espírito Por meio do andar no Espírito Foi um conselho e uma ordem Para salvarmos os outros De seus pecados Pregando o belo evangelho Andar no Espírito Significa viver uma vida Que está agradando a Deus Para andarmos no Espírito Precisamos ter sua habitação Em primeiro lugar Precisamos primeiramente Crer no belo evangelho Que Deus nos deu Se desejamos receber O Espírito Santo Que habita em nós Se não acreditarmos No belo evangelho Do fundo de nossos corações Nós não receberemos A habitação do Espírito Santo E nem iremos obter A salvação dos pecados O que significa Que nós não estaremos aptos A andar nele O Espírito nos dá O desejo de pregar O belo evangelho Para servir ao Senhor E trazer glória a Deus Este desejo Vem de um coração Que é dedicado a Deus Para pregar o evangelho Para o mundo inteiro Também vem de um coração Que está desejando Fazer qualquer coisa Para pregar o belo evangelho Aqueles que creem No belo evangelho E recebem O Espírito Santo Após serem perdoados Pelos seus pecados Estão aptos A andarem nele E dedicarem A si mesmos Para pregar O evangelho Esta É A sua herança Espiritual Do alto Aqueles que têm A habitação Do Espírito Santo O obedecem E andam nele Apesar de ainda Terem as cobiças Da carne Paulo disse Entre aspas Andem no Espírito Santo O que ele quis dizer Com isso Foi que nós devemos Pregar o belo evangelho Da água E do Espírito Para que Possamos ajudar Outras pessoas A serem perdoadas De seus pecados Algumas vezes Enquanto andamos No Espírito O fazemos Segundo a carne A cobiça desta E o desejo Do Espírito Lutam Um contra o outro Em nossas vidas Mas O que temos que saber E reconhecer Claramente É que Aqueles que têm A habitação Do Espírito Santo Devem viver a vida Andando no Espírito Apenas assim Nós poderemos viver Vidas Cheias das bênçãos De Deus Se aqueles que têm A habitação Do Espírito Santo Recusam A colher O seu fruto Eles acabam Perecendo Por colherem O fruto Da carne Esse fruto É perecível E miserável Nestas mentiras Está a razão Para vivermos Andando no Espírito Nós ouvimos Entre aspas Andar no Espírito Contudo Alguns de nós Podem pensar Abre aspas Como eu posso Fazer isso Quando eu não posso Sentir o Espírito Santo Dentro de mim Alguns de nós Pensam Que só podem Reconhecer A habitação Do Espírito Santo Se Deus Aparecer E lhes falar Diretamente Mas Isto é um erro O Espírito Nos dá o desejo De viver Pelo belo Evangelho Da água E do Espírito Algumas Algumas Vezes Temos A certeza De que ele Habita em nós Mas não podemos Sentí-lo Porque estamos Andando Segundo a carne Alguns Podem Até mesmo Pensar Que ele está Dormindo Dentro de nós Estes São Os que recebem O Espírito Santo Mas Ainda andam Na carne Estas pessoas Apenas Confortam A sua própria Carne E agem Como ela Determina Mas Sofrem No fim Em razão Das exigências Da mesma Mesmo Aqueles Que Receberam O Espírito Santo Tendem A viver De acordo Com as cobiças Da carne Porque pensam Que é natural Viver assim E Aqueles Que eventualmente Se submetem A carne Tornam-se Escravos Dela O Senhor Nos diz Que devemos Viver Segundo o Espírito E isto Significa Servir Ao belo Evangelho Também Significa Que devemos Nos devotar Inteiramente Para o belo Evangelho Da água E do Espírito Alegrar-se No Evangelho E viver Por ele Significa Viver De acordo Com o Espírito Nós temos Que viver Assim Aprendendo A andar Nele Você Está andando No Espírito Uma pessoa Que não tem O Espírito Santo Pode andar No Espírito Aqueles Que não São Nascidos De novo Não sabem O que significa Andar no Espírito Todavia Todavia Muitas Pessoas Tentam Recebê-lo E buscam Fazer isso Por seus Próprios Meios Pensam Que o ato De desejar O Espírito Santo É o mesmo Que ser Cheio Dele Por exemplo A tremer Em êxtase Eles Certamente Foram Possuídos Por demônios Mas pensam Que receberam O Espírito Santo Então Vem o barulho Quando as pessoas Gritam Entre aspas Senhor Senhor Eles Clamam Por ele Derramam Lágrimas E batem Palmas Este fenômeno É Normalmente Chamado De Entre aspas Ser Cheio Do Espírito Santo O pastor Fala Em línguas Enquanto Grita No púlpito E as pessoas Gritam Abre aspas Senhor Senhor Elas Amam Este tipo De ambiente E algumas Dizem Que tiveram Uma visão Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal No jardim Do Éden E do rosto De Jesus Durante Seu transe Elas Entendem Errado Estas coisas Vêm Como caminhos Para receber O Espírito Santo Para serem Cheias dele E para andar Com ele Seus objetivos Errados Resultam De suas Concepções Também Erradas Sobre a Palavra de Deus E sobre o Espírito E sobre o Espírito Entre aspas Andar No Espírito Isto É o que Deus diz Para aqueles Que são Nascidos De novo Significa Fazer as Coisas Que estão Agradando A ele Paulo Comparou Os objetivos Da carne Com o fruto Do Espírito Santo Ele disse Entre aspas Mas o fruto Do Espírito É o amor O gozo A paz A longanimidade A benignidade A bondade A fidelidade A mansidão O domínio próprio Contra estas coisas Não há Lei Entre parênteses Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 E 23 Entre aspas Andar No Espírito Significa Pregar O belo Evangelho E salvar Os outros De seus Pecados Se nós Fizermos Isso Poderemos Colher O fruto Do Espírito O fruto Do Espírito É amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio E só poderemos Colher Estes frutos Quando vivermos Pelo belo Evangelho Se alguém serve E prega O belo Evangelho Se sacrificando Para isso Então esta pessoa Pode viver Uma vida Espiritual Com o Espírito Santo Como Um fruto Do Espírito Entre aspas Bondade Significa Fazer Boas Obras Também Significa Virtude Manter A virtude Pelo Belo Evangelho E fazer Algo Em benefício De outros É a bondade A maior bondade Na visão De Deus É pregar O Evangelho Em benefício Dos outros E Entre aspas Benignidade É sentir É sentir Dado a ele Uma obrigação Para fazer Para fazer Colher O fruto O fruto do Espírito Se andar No Espírito Mas Se não o fizer Irá Acabar Andando Com as cobiças Da carne As escrituras Dizem em Gálatas Capítulo 5 Versículos 19 Ao 21 Entre aspas Ora As obras Da carne São manifestas As quais São A prostituição A impureza A laicívia A idolatria A feitiçaria As inimizades As contendas Os ciúmes As iras As facções As dissensões Os partidos As invejas As bebedices As orgias E coisas Semelhantes A estas Contra as quais Vos previno Como já antes Vos preveni Que os que Tais coisas Praticam Não herdarão O reino de Deus Fecha Aspas As obras Da carne São Evidentes As obras Da carne São Evidentes A primeira obra Da carne É Entre aspas Adultério Que significa Manter uma relação Imprópria Com o sexo Oposto A segunda É Entre aspas Fornicação A terceira É Entre aspas Impureza A quarta É Entre aspas Laicívia A quinta É Entre aspas Idolatria Que significa Seguir a outros Ídolos Que não Deus A sexta É Entre aspas Feitiçaria A sétima É Entre aspas Inimizade Se uma pessoa Sem o Espírito Santo Anda de acordo Com a carne Ela irá mostrar Seu ódio Aos outros Conforme a sua Natureza Pecaminosa A oitava É Entre aspas Contenda Isto significa Agressividade Com nossos Amigos Ou Família As outras São Entre aspas Ciúmes Iras E facções A décima É Dissensão Quando Uma pessoa Só anda Segundo a carne É impossível Para ela Fazer o trabalho Da igreja E acaba Deixando-a A décima Primeira É Entre aspas Partido A pessoa Que anda Na carne Só satisfaz Sua própria Vontade Mas Esta vida É tão Diferente Da vontade De Deus Que Eventualmente Se afasta Do belo Evangelho Partido Significa Divergir Da verdade Bíblica Ninguém Que tem Fé Na palavra De Deus E anda No espírito Vem A se afastar Da vontade De Deus Abre aspas As invejas As bebedices As orgias E coisas Semelhantes A estas Fecha aspas Também São obras Da carne Aqueles Que andam Apenas Pelas Obras Da carne Praticam Estas coisas É por isso Que o Senhor Diz Entre aspas Andem No espírito Nós Que somos Nascidos De novo Temos Que andar No espírito Aqueles Que não São Nascidos De novo Não tem Nada Apenas A cobiça Da carne Em seus Corações É por isso Que eles Se envolvem Com Abre aspas Prostituição Impureza Laicívia E idolatria Fecha aspas Falsos ministros Que não são Nascidos De novo Praticam Entre aspas Feitiçaria Em seus Seguidores Para Persuadi-los A doarem Muito Dinheiro Eles Dão Responsabilidades Importantes E altas Posições Da igreja Para aqueles Que doam Mais Aqueles Que vivem Na carne Mostram Sua Entre aspas Ira Pelos Outros Dividem A igreja Em muitas Denominações Se gabam De suas E censuram Aos outros Com heresia Abre aspas Contendas Os ciúmes As iras As facções As dissensões Os partidos As invejas As bebedices As orgias Fecha aspas Estão Todos Nos corações Daqueles Que não nasceram De novo Acontecerá O mesmo Conosco Se andarmos Somente Segundo A carne O Espírito Faz Os cristãos Nascidos De novo Colherem O fruto Do Espírito Santo Aqueles Que são Nascidos De novo Devem Viver Para pregar O belo Evangelho Como É muito Difícil Para nós Seguirmos O Senhor Sozinhos Devemos Fazer A obra De servir O belo Evangelho Entrando Para uma Igreja De Deus Nós temos Que orar Juntos E devotar Nossas energias Para nos Tornarmos Alguém Que ande Pelo belo Evangelho Do Espírito As pessoas Que andam No Espírito Vivem Para pregar O Evangelho Da água E do Espírito Em outras Palavras Andar Segundo A carne Significa Viver Uma vida Apenas Por si Mesmo Enquanto Andar No Espírito Significa Trabalhar Para salvar As almas Dos outros Muitos Cristãos Nascidos De novo Levam Este tipo De vida Vivem Para o bem Dos outros Existe Um grande Número De pessoas Pelo mundo Que nunca Ouviram O belo Evangelho Nós amamos As pessoas Da África E Ásia Amamos Todos Na Europa E na América Bem como As pessoas Das ilhas Isoladas Nós devemos Mostrar Nosso amor Apresentando A eles O Evangelho Da água E do Espírito Nós devemos Andar No Espírito Não há Lei contra Isto Abre aspas Mas O fruto Do Espírito É O amor O gozo A paz A longanimidade A benignidade A bondade A fidelidade A mansidão O domínio próprio Contra estas coisas Não há lei Fecha aspas Entre parênteses Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 E 23 Há alguma lei Contra isso? Não É a lei do Espírito Que devemos Obedecer Paulo nos disse Para andar No Espírito Assim Como nosso Senhor Deu sua vida Por nós Pecadores Devemos pregar O evangelho Para os outros Salvar os outros De seus pecados E andar No Espírito É assim Que devemos Andar nele Paulo disse Em Gálatas Capítulo 5 Versículos 24 Ao 26 Abre aspas E os que são De Cristo Jesus Crucificaram A carne Com as suas Paixões E concupiscências Se vivermos Pelo Espírito Andemos também Pelo Espírito Não nos tornemos Vangloriosos Provocando-nos Uns aos outros Invejando-nos Uns aos outros Fecha aspas Nós Devemos Viver Para salvar As almas Perdidas Se vivemos No Espírito Nós devemos Fazer a obra Do Espírito E andar Com ele O Espírito Santo Que Deus Nos deu Nos guia Para vivermos Com Jesus Cristo Em nossos corações O Espírito Santo É o rei Do amor Deus Nos usa Como veículos Para o seu amor Paulo disse Abre aspas E os que são De Cristo Jesus Crucificaram A carne Com as suas Paixões E concupiscências Fecha aspas Entre parênteses Gálatas Capítulo 5 Versículo 24 Ele também Disse que Aqueles que são Nascidos de novo Morreram Junto com Jesus Cristo Aqueles que são Realmente Nascidos de novo Já morreram Com Jesus Nós Não percebemos Isso Mas nós Morremos Com Jesus Cristo Quando ele Foi Crucificado Para pagar Por nossos Pecados Em outras Palavras O fato de Jesus Cristo Ter sido Crucificado Significa que Você e eu Morremos com ele Na cruz Sua morte Foi nossa morte E sua ressurreição Simboliza Nossa ressurreição Garantida Você e eu Vivemos E morremos Em Jesus Cristo Através Da nossa fé Nós Precisamos Ter fé Ela Nos leva A andar No Espírito Deus Nos deu O poder De andar No Espírito Portanto Nós que fomos Perdoados Por todos Os nossos Pecados Devemos Andar Nele Aqueles Que receberam O Espírito Santo Devem ser Gratos Porque seus Pecados Foram Perdoados E devem Se dedicar A pregar O Evangelho Para a salvação Dos perdidos Mesmo se Alguém for Perdoado De seus Pecados E nascer De novo Será Separado Da igreja De Deus E incapaz De Servi-lo Se continuar Vivendo Segundo A cobiça Da carne Você e eu Devemos Viver Pelo Evangelho Da água E do Espírito Até o dia De nosso Senhor Jesus Cristo Nunca se Vanglorie Mas viva Pela Plenitude Do Espírito Paulo disse Abre aspas Não Nos tornemos Vangloriosos Provocando-nos Uns aos outros Invejando-nos Uns aos outros Fecha aspas O que é Vangloriar É andar Segundo a Cobiça Da carne Existem Muitas Pessoas Neste mundo Que vivem Para seu próprio Orgulho Muitas pessoas Acumulam Dinheiro Lutam Por Supremacia Amam A beleza Mundana E vivem Para o agora Não há Fidelidade Nessas coisas E assim Elas irão Decair E desaparecer Com o tempo É por isso Que as pessoas Que andam Segundo a carne São chamadas De orgulhosas Mesmo as pessoas Tendo riquezas Será realmente A paz A satisfação Em seus corações O fruto Da carne Certamente Decai As coisas Terrenas Não são Para o uso Da alma Dos outros Mas são Apenas Para si Mesmos São apenas Bões Para Sua Própria Carne A bíblia Diz Abre aspas Um Dá Liberalmente E se torna Mais rico Outro Retém Mais Do que É justo E ser Empobrece Fecha aspas Entre parênteses Provérbios Capítulo 11 Versículo 24 Aqueles que Não são Nascidos de novo Tentam guardar O máximo De dinheiro Porque as coisas Do mundo São tudo Para eles E não tem um lugar Dentro deles Para ajudar Os outros É por isso Que só se importam Com as suas próprias Vidas Mas A bíblia Diz que Se alguém Guarda mais Do que é Correto Isto Leva A pobreza As pessoas Andam Segundo A cobiça Da carne Mas Os resultados São os mesmos Como Encontrar Um ladrão E acabar Morto Todas Estas coisas São O resultado Do orgulho Aqueles que Amam Seguir Os desejos Do espírito Paulo Queria Viver Uma vida No espírito E ele Fez isso Ele Nos ensinou A viver Bem Pela palavra De Deus Ele disse Em Gálatas Capítulo 6 Do versículo 6 Ao 10 Abre aspas E O que está sendo Instruído Na palavra Faça Participante Em todas As boas Coisas Aquele que O instrui Não Vos enganeis Deus Não se deixa Escarnecer Pois Tudo O que o Homem Semear Isso Também Seifará Porque Quem semeia Na sua carne Da carne Seifará Corrupção Mas quem semeia No espírito Do espírito Seifará A vida Eterna E não Nos cansemos De fazer o bem Porque A seu tempo Seifaremos Se não Houvermos Desfalecido Então Enquanto Temos Oportunidade Façamos Bem A todos Mas Principalmente Aos domésticos Da fé Fecha Fecha aspas Paulo Aconselhou Aqueles que Conhecem A palavra De Deus Para compartilhar Todas as boas Coisas Com seus Professores O que Ele quis Dizer Com Entre aspas Boas Coisas Foi Agradar Ao Senhor Salvando As almas Perdidas Por meio De uma vida De andar No espírito E pregando O evangelho Aqueles que São nascidos De novo Devem Se unir A aqueles Que ensinam E andam No espírito Tendo A mesma mente Amor E o mesmo Julgamento Abre aspas Faça Participante Em todas As coisas Boas Aquele Que o Instrui Fecha aspas Boas Coisas Significa Salvar Outros De seus Pecados Por meio Da igreja Paulo Nos disse Para fazer Tudo na Mesma Mente Na Mesma Oração E na Mesma Devoção Nós devemos Fazer o Trabalho Do Senhor Juntos Paulo Disse Abre aspas Não Vos Enganeis Deus Não Se deixa Escarnecer Pois Tudo Que o Homem Semear Isso Também Se fará Fecha aspas Aqui Entre aspas Escarnecer Significa Entre aspas Zombar Ou Desdenhar Então Entre aspas Não Vos Enganeis Deus Não Se deixa Escarnecer Fecha Aspas Significa Não Não Zombar Ou Desdenhar De Deus Por exemplo Não Se deve Tomar A Palavra De Deus Em Vão Traduzindo As Em Suas Próprias Palavras E Não Acreditando Nelas Paulo Disse Entre aspas Pois Tudo O Que O Homem Semear Isso Também Seifará Isso Significa Que Aquele Que Semear A Carne Irá Seifar Corrupção Mas Aquele Que Semear O Espírito Seifará Vida Eterna O Que Nós Iremos Seifar Se Vivermos Pelo Belo Evangelho Da Água E Do Espírito Receberemos A Vida Eterna E A Salvação Dos Nossos Pecados Nós Seifaremos O Fruto Do Espírito Guiando As Almas Dos Outros Para A Redenção De Seus Pecados E Vida Eterna Por Meio Das Bênçãos De Deus Mas E As Pessoas Que Vivem Pela Sua Própria Carne Elas Seifam Corrupção E Não Há Nada Apenas A Morte No Final Não Resta Nada Deles Após A Sua Morte O Homem É Nascido Com As Mãos Vazias E Morre Com As Mãos Vazias Se A Pessoa Faz A Obra De Salvar Os Outros De Seus Pecados Ela Ceifará O Fruto Do Espírito E A Vida Eterna Mas Se Ela Continua Andando Segundo A Cobiça Da Carne Ela Acaba Ceifando Corrupção Então Ceifará Maldições E Passará Maldições Para Os Outros Portanto Paulo Que Conhecia Tudo Sobre Viver Pela Fé Nos Aconselhou A Não Andar Segundo A Carne Abre Aspas Paulo Paulo Um Servo De Deus Que Andou No Espírito Quando Quando As Pessoas Vem Na Bíblia Que Ele Andou No Espírito Alguns Podem Pensar Que O Espírito Santo Teria Ordenado Diretamente Que Ele Fizesse As Coisas Como Abre Aspas Paulo Vá Para Esquerda Encontre Alguém Fecha Aspas Ou Abre Aspas Você Deve Evitar O Homem Fecha Aspas Mas Isto Não É Verdade Ele Andou No Espírito Pregando O Evangelho Da Salvação Para Os Outros E Ajudando A Salvar As Suas Almas Paulo Também Serveu Ao Senhor Unindo-se A Aqueles Que Também Andam No Espírito Entre Os Cristãos Existem Pessoas Que Não Andam No Espírito Mas Andam Segundo A Cobiça Da Carne Eles Não Recebem Paulo Mas Se Opõem E Até Mesmo O Difamam Ele Dizia Que Não Queria Nada Com Aqueles Que Lutavam Contra Os Discípulos De Jesus Cristo E Os Difamavam Se Você Quer Andar No Espírito Tem Que Viver Pelo Evangelho O Circunciso Perseguido Paulo Em Gálatas Capítulo 5 Versículo 11 Diz Abre Aspas Eu Porém Irmãos Se É Que Prego Ainda A Circuncisão Porque Ainda Sou Perseguido Nesse Caso O Escândalo Da Cruz Estaria Aniquilado Fecha Aspas Os Circuncisos Eram Aqueles Que Defendiam A Prática Da Circuncisão Dizendo Abre Aspas Mesmo Mesmo Se Alguém É Nascido De Novo Pela Fé Em Jesus Esta Pessoa Deve Ser Circuncidada Se Ela Não É Circuncidada Na Carne De Seu Prepúcio Ela Não É Filha De Deus Fecha Aspas Por Que Eles O Perseguiam Paulo Acreditava Que A Redenção E A Benção Da Vida Eterna Vinha Pela Fé No Batismo De Jesus E No Seu Sangue Na Cruz Isto É O Que Ele Pregava A Fé Das Pessoas Justas Vem Do Aprender A Verdade E Pregá-la Paulo Considerava A Verdade Da Água E Do Espírito Muito Importante Ele Cria Que Aqueles Que Conheciam A Verdade Podiam Andar No Espírito E Que Não Havia Necessidade De Circuncisão Isto É O Que Ele Pregava Mas Os Circuncisos Criam Que A Circuncisão Era Uma Parte Essencial Da Fé Da Pessoa Na Salvação Contudo Não Há Outro Evangelho Além Do Que Deus Entregou E Portanto Nós Não Devemos Adicionar Ou Subtrair Nada Dele Quando Paulo Andou No Espírito Ele Foi Perseguido E Ignorado Por Seus Companheiros Judeus Abre Aspas Todos Todos Os Que Querem Ostentar Boa Aparência Na Carne Esses Vos Obrigam A Circuncidar Vos Somente Para Não Serem Perseguidos Por Causa Da Cruz De Cristo Porque Nem Ainda Esses Mesmos Que Se Circuncidam Guardam A Lei Mas Querem Que Vos Circuncidez Para Se Gloriarem Na Vossa Carne Mas Longe Esteja De Mim Gloriar Me A Não Ser Na Cruz De Nosso Senhor Jesus Cristo Pela Qual O Mundo Está Crucificado Para Mim E Eu Para O Mundo Pois Nem A Circuncisão Nem A Incircuncisão É Coisa Alguma Mas Sim O Ser Uma Nova Criatura Fecha Aspas Entre Parênteses Gálatas Capítulo 6 Versículo 12 Ao 15 E Paulo Disse Para Os Circuncisos Abre Aspas Todos Os Que Querem Ostentar Boa Aparência Na Carne Esses Vos Obrigam A Circuncidar Vos Somente Para Não Serem Perseguidos Por Causa Da Cruz De Cristo Fecha Aspas Paulo Reprovou Aqueles Que Andavam Segundo A Cobiça Da Carne E Haviam Muitas Pessoas Como Esses Mas Paulo Finalizou Suas Relações Com Eles Paulo Disse Abre Aspas Mas Longe Esteja De Mim Gloriar Me A Não Ser Na Cruz De Nosso Senhor Jesus Cristo Fecha Aspas Jesus Cristo Foi Batizado Por João Para Levar Todos Os Pecados Do Mundo E Morreu Na Cruz Para Salvar Paulo E Todas As Pessoas Que O Senhor Nosso Deus Chamar Paulo disse Abre Aspas Mas Longe Esteja De Mim Gloriar Me A Não Ser Na Cruz De Nosso Senhor Jesus Cristo Pelo Qual O Mundo Está Crucificado Para Mim E Eu Para O Mundo Pois Nem A Circuncisão Nem A Incircuncisão É Coisa Alguma Mas Sim O Ser Uma Nova Criatura Fecha Aspas Paulo Que Foi Morto Para O Mundo Viveu Novamente Por Meio De Jesus Cristo Nós Estamos Realmente Mortos Em Jesus Cristo Mas Algumas Vezes Nos Esquecemos Desta Verdade Nós Devemos Crer Nisto Pois Se Não Tivermos Fé Nesta Verdade Somos Limitados Pelas Cobiças Da Carne E Por Nossas Famílias E Isto Nos Atrapalha A Andar Com Deus Nossa Carne É Tão Fraca Que Nem Mesmo Nossa Família Pode Nos Ajudar A Andar Com Ele Apenas O Senhor Pode Nos Ajudar Mas Agora Nós Estamos Crucificados Para O Mundo Como Um Homem Morto Pode Ajudar Pessoas Terrenas Em Assuntos Terrenos As Pessoas Que Estão Mortas Neste Mundo Não Podem Possuir As Coisas Do Mundo Jesus Foi Ressuscitado E Sua Ressurreição Nos Permitiu Nascer De Novo Para Uma Nova Vida Espiritual Aqui Nós Temos Nova Obra Nova Família Nova Esperança Somos O Povo Nascido De Novo Nós Como Soldados Do Céu Temos A Responsabilidade De Pregar A Palavra De Deus Paulo Confessou Que Ele Se Tornou Um Homem Ajudando Outros A Alcançar A Salvação Não Por Meio De Maneiras Físicas Mas Usando Métodos Espirituais Ele Disse Que Ele Já Havia Morrido E Havia Nascido De Novo Por Meio De Jesus Cristo Vamos Ser O Tipo De Pessoa Que Ousa Dar A Mesma Confissão De Nossas Crenças Paulo Disse Em Gálatas Capítulo 6 Versículo 17 Ao 18 Abre Aspas Daqui Em Diante Ninguém Me Moleste Porque Eu Trago No Meu Corpo As Marcas De Jesus A Graça De Nosso Senhor Jesus Cristo Seja Irmãos Com O Vosso Espírito Amém Fecha Aspas Paulo Trazia As Marcas Do Senhor Jesus Cristo Ele Não Cuidava De Sua Saúde Pelo Senhor Afim De Andar No Espírito Ele Não Podia Nem Mesmo Escrever Pois Gradualmente Perdeu Sua Visão Algumas Cartas De Paulo Foram Escritas Por Seus Companheiros Como Tércio Enquanto Ele Falava As Palavras De Deus Apesar De Estar Espiritualmente Fraco Ele Era Feliz De Ser Capaz De Andar No Espírito E Dizia Abre Aspas Mas Ainda Que o Nosso Homem Exterior Se Esteja Consumindo O Interior Contudo Se Renova De Dia Em Dia Fecha Aspas Entre Parênteses Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 Paulo Nos Aconselha A Ser O Tipo De Pessoa Que Anda No Espírito Ele Também Diz Abre Aspas Andar No Espírito Significa Viver Pelo Evangelho Fecha Aspas Você E Eu Devemos Ter Em Mente O Que Andar No Espírito Significa Não Devemos Perseguir A Vaidade Pelo Contrário Devemos Servir E Viver Pelo Evangelho Vamos Andar No Espírito Pela Fé Pelo Resto Das Nossas Vidas Agora Crendo No Evangelho Da Água E Do Espírito O Verdadeiro Espírito Está Em Nossos Corações Deus Irá Responder Alegremente Se Nós Orarmos Segundo Seu Evangelho Colher O Fruto Do Espírito Significa Andar No Espírito E Redimir Almas Você Pode Colher O Fruto Do Espírito Chamado Amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E Domínio Próprio Quando Você Andar No Espírito E Viver Pelo Evangelho Para Pregar O Evangelho Da Água E Do Espírito Nós Devemos Sofrer Permanecer Tolerantes Exercitar A Benignidade E Fazer O Bem Para Os Perdidos Os Frutos Do Espírito São Colhidos Por Aqueles Que Salvam As Almas Perdidas Fazendo O Bem E Pregando O Evangelho Que Os Faz Receber A Habitação Do Espírito Santo Esta É A Consequência De Colher Os Frutos Do Espírito E Andar Nele Dispírito